Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui em Fala no canal, a gente fica com mais um vídeo e hoje temos 4 novos itens crátis aqui no Roblox, acabaram de lançar, então pra você tá pegando eles, você vai ter que entrar no Roblox em loja de Tua Fatah, loja de Tua Fatah, e aí você vai vir pra baixo, vai clicar em ver mais e vai clicar em crátis aqui ó, e vai tá aparecendo esses itens crátis que você vai poder tá pegando, eu vou pegar eles também ó. Pequei um, pronto, agora vamos pegar os outros, então deixa o like e inscreva no canal pra você ver mais vídeos como este mano, porque mano, tudo bem que talvez você não use, mas pelo menos tem esses itens crátis aí que são limitados né, tem muitos itens crátis que tipo lança e não tá pra pegar mais, esse tá aqui, tá pra pegar, na verdade é, É, talvez não tenha mais pra pegar, então já corre lá, vê se dá pra pegar ainda, e pega os cidens crátis aqui do Roblox, os novos, vou pegar todos, pronto. Acabei de pegar todos os 4 itens crátis, tá bom? Mas, bom pessoal, chegamos no canal de mais um vídeo, tem que se inscrever no canal, forte pra todos, e até o próximo vídeo. Fui, tchau pessoal!